Tem coisas que são reais e tem coisas que a gente não tem acesso e não sabe, mas existem teorias, né? Sim. O que você pesquisou, assim? O que existe mesmo de sociedades poderosas que meio que controlam o mundo? Tem o Bilderberg, né? Que é um grupo... Bilderberg. O que é esse grupo? Como você ficaria? Então, eu cito aqui o Bilderberg, inclusive... Ah, então você colocou baseado em muita coisa real e inventou algumas coisas ou não? Não, tem... É ficção, né? Mas tem muita coisa que é real. Por exemplo, uma reunião, eles se encontravam nesse hotel aqui na Áustria. É mesmo? É, eu coloquei... Mas não é cada reunião em um lugar diferente? Não, mas há vários anos foi nesse mesmo hotel que eu fiz questão... Você usou? Usei o mesmo hotel? O mesmo hotel, entendeu? Eu falei... Eu peguei a foto, mandei para o desenhista, falei, cara, a referência é essa. Caramba! Eu quero que você desenhe esse... Cadê? Ah, eu vi lá na frente, não é aquele que eles estão saindo do helicóptero? Eu estou aqui de... É, aqui, ó. Esse que é? Tá vendo? Dá para ver aqui? Hotel Interopen Áustria. Esse hotel existe, o pessoal pode dar uma busca agora. E várias reuniões do Bilderberg aconteceram nesse hotel. Esse grupo o que que é? Um grupo de políticos, donos de banco, o que que é? É, e tem gente também da nobreza europeia. É o que a gente chama da tecnocracia, né? Inclusive, o Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, que foi fundado em 72, se não me engano, ele era membro do Bilderberg, ele fazia parte do Bilderberg. Então, na verdade, o Fórum Econômico Mundial é uma front, é uma front em inglês, assim, é uma fachada do Bilderberg, tá? Como assim? O que a gente precisa entender é que, assim, eles... Eles não querem aparecer, não querem chamar atenção para eles. Não, não, não. E eles trabalham, vamos dizer, imagina uma cebola, né? Que tem várias... Várias camadas. Camadas que vão, né? Você tem um círculo interno e daí você tem um círculo... Você tem o... Você tem o... Você tem o cor, daí você tem o primeiro em volta, depois você tem o segundo em volta, o terceiro... E eles trabalham dessa forma, compartimentalizando, inclusive, para as pessoas... Tem gente que acha que está no... Que é insider e não é insider. Ele é simplesmente um operativo deles, entendeu? E essa estrutura é tanto das organizações como internamente, por exemplo, né? A organização jesuíta, que foi fundada pelo Inácio de Loyola, a ordem jesuíta já tinha esse mesmo esquema de, por exemplo, você só conhece duas pessoas acima de você. Então você não sabe quem está acima de você. Você não sabe quem está... Na hierarquia, você não sabe quem está no topo da hierarquia. E é assim que funcionam eles também? É. Por exemplo, o Adam Weishaupt, que fundou o Illuminati lá na Bavária, na Alemanha, no século XVIII, ele estudou na Universidade de Ingolstadt e ele se formou em Direito e ele era jesuíta. Mas ele era um cripto-judeu, né? Era uma família judia que se converteu meio de fachada para o cristianismo e passou pela ordem jesuíta, que é o braço armado da igreja católica, né? Que foi expulso de vários países, inclusive o próprio Inácio de Loyola, quando ele conta que ele teve uma revelação, mais ou menos como o Maomé também, meio que como o Joseph Smith, esses caras que dizem que tiveram uma revelação assim. E é uma sociedade secreta, entendeu? O que a gente tem que desmistificar um pouco, né? Porque basicamente é o que é isso. As pessoas não querem que você saiba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.